Hoje você vai conhecer o santo que queria ser militar, mas ficou doente e ao ser milagrosamente curado, resolveu dedicar toda a sua vida ao serviço de Deus e é um dos cofundadores da Ordem dos Clérigos Regulares Menores. É claro que estamos falando de São Francisco Caracciolo. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. A Scania Caracciolo era um italiano descendente por parte de mãe de Santo Tomás de Aquino e, portanto, tinha vínculos com a elite da nobreza. Ele nasceu próximo de Nápoles, na Vila Santa Maria di Chieti, em 13 de outubro de 1563. A família, muito cristã, preparou-o para a vida de negócios e da política em meio às festas sociais e aos esportes. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo e fica com a gente até o final, tá ok? Na adolescência decidiu-se pela carreira militar, mas foi acometido por uma doença rara na pele, parecida com o lepra e incurável também. Quando todos os tratamentos se esgotaram, a Scania o rezou com fervor a Deus, pedindo que ele o curasse e prometendo que se tal graça fosse concedida, entregaria a sua vida somente ao serviço de Deus. Pouco depois, a cura aconteceu. É, e cumprindo a sua determinação, tinha então 22 anos. Foi para Nápoles, onde estudou teologia e foi ordenado sacerdote. Começou o seu trabalho junto aos padres brancos da justiça, que se dedicavam ao apostolado dos encarcerados, doentes e pobres abandonados. Entretanto, Deus tinha outros planos para ele. Na organização dos padres brancos, havia um outro sacerdote, que tinha exatamente o seu nome, Ascânio Caraciolo, só que era mais velho. Certo dia, de 1588, o Correio cometeu um erro, entregando uma carta endereçada ao Ascânio mais velho para o mais jovem. A carta foi escrita pelo sacerdote João Agostinho Adorno e por Fabrício Caraciolo, abade de Santa Maria Maior de Nápoles. E ambos se dirigiam ao velho Ascânio Caraciolo para pedir que colaborasse com a fundação de uma nova ordem, a dos clérigos regulares menores, dando alguns detalhes sobre o carisma que desejavam implantar. O jovem Ascânio percebeu que a nova ordem vinha ao encontro com o que ele procurava. Que providencial, hein? E ele foi conversar com os outros dois sacerdotes. Depois, os três se isolaram no mosteiro dos Camaldulenses para rezar, jejuar e pedir a luz do Espírito Santo para a elaboração das regras. Ao final de 40 dias, com os regulamentos prontos, Ascânio propôs que fosse incluído um quarto voto, além dos três habituais, pobreza, obediência e castidade, o de não aceitar nenhum posto de hierarquia eclesiástica. E o voto foi aceito e incorporado à nova ordem. Quando a comunidade contava com 12 integrantes, os três foram ao Papa Sistos V pedir sua aprovação concedida no dia 1º de junho de 1588. Um ano depois, Ascânio vestiu o hábito dos clérigos regulares menores, tomando o nome de Francisco, em homenagem ao santo de Assis, no qual se espelhava. E eles pretendiam estabelecer-se em Nápoles, mas o Papa sugeriu que fossem para a Espanha, que era uma região que carecia de novas ordens. Porém, ao chegarem em Madri, o rei não permitiu a sua fundação. E eles voltaram para Nápoles. Nessa ocasião, morreu o Adorno, que era o prepósito geral da ordem, uma tarefa que São Francisco Caratiolo assumiu com humildade até morrer. Fiel ao pedido do Papa, ele não desistiu da Espanha. Para onde voltou outras vezes. Entre 1595 e 1598, Francisco fundou lá uma casa de religiosos, um colégio e também em Madri um seminário, no qual foi mestre dos noviços. Mais tarde, retornou para a casa-mãe em Nápoles, que fora transferida para Santa Maria Maior, devido ao seu rápido crescimento. Foram atividades intensas que o seu corpo frágil logo sentiu. Ele adoeceu durante uma visita aos padres do oratório da cidade de Agnone e morreu. Aos 44 anos de idade, em 4 de junho de 1608, canonizado em 1807 pelo Papa Pio VII, São Francisco Caratiolo foi consagrado copadroeiro de Nápoles, em 1840. Então, como nós vimos, São Francisco Caratiolo se comemora no dia 4 de junho, que é o dia da sua morte. Mas quais são os outros santos dessa semana, Carol? Vamos para a lista? Vamos lá. Dia 29 de maio é dia de Santa Maria Madalena de Paz. 30 de maio, São Félix I. Dia 31 de maio, Santa Petronila. Vamos para junho agora? 1º de junho, Santa Ângela de Mérice. Dia 2 de junho, os santos Marcelino, Pedro e Erasmo. E para finalizar a semana, dia 3, São Carlos Luanga e seus companheiros mártires. É, e nós contamos um pouquinho mais sobre cada um desses santos no extinto quadro e Santos da Semana. Você já sabe que está numa playlist aqui no canal com esse mesmo nome, os Santos da Semana. Mas vai estar também aqui na descrição do vídeo. Você pode assistir quando acabar esse vídeo aqui. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, é devoto de São Francisco Caratiolo? Ou nunca ouviu falar nele? Sabia que ele propôs para a ordem o voto de não aceitar nenhum posto de hierarquia eclesiástica? Escreva aqui nos comentários para nós se já conhecia a vida desse santo e o que você achou da história dele, ok? Isso aí, dá um like aqui caprichado para a gente, compartilha esse vídeo com mais pessoas, principalmente lá nos seus grupos de WhatsApp para nos ajudar a evangelizar. Na semana que vem nós vamos contar aqui a história de um outro grande santo da Igreja Católica. É sempre bom estudarmos, aprendermos um pouco mais sobre a vida dos santos, não é mesmo? Então se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora e não esqueça de clicar também no sininho para receber todas as nossas atualizações. Assim, você não nos perde de vista e não perde nenhum vídeo aqui do canal. Nós temos vídeos diários sempre ao meio-dia. E siga-nos também lá no Instagram, as nossas postagens lá estão bem bacanas. Os links para o Instagram e todas as outras redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo. Deus abençoe e salve Maria! Legendas por TIAGO ANDERSON